Guiano de Oliveira Martins é convidado deste Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Já tivemos vários momentos de crise e vários momentos que se consideraram decisivos, mas agora é mesmo o momento para resolver esta crise de uma vez por todas? Se é que isso é possível. De episódio em episódio conseguimos antever que de facto pode haver uma solução. Eu trazaria pelo menos cinco cenários possíveis. O primeiro cenário mais catastrófico seria o desmembramento. Em segundo, poderíamos ter um cenário associado à saída do euro de um país. Neste caso, a Grécia, que seria o candidato mais provável. Em terceiro lugar, poderíamos ter a solução da União Orçamental. Em quarto, poderíamos ter o núcleo duro de países que seguem o euro com a liderança da Alemanha. E em último lugar, que é aquele que, por exemplo, a Fitch aponta, que é o cenário que os problemas vão ser todos resolvidos e que a Europa, pelo menos, tem apresentado nos últimos anos uma perspectiva de ação, mesmo em extremo. E eu parece-me que este quinto cenário parece-me o mais provável. Mas esta estratégia de estar a atuar sempre no extremo não é um pouco arriscada? Não podemos estar aqui num momento em que pode ser tarde demais? É um pouco arriscado. Evidentemente que é interessante olharmos para os vários jornais e a imprensa da última semana. E, por exemplo, no Economist, a capa do Economist traduz o que se passa. De facto, temos um barco a afundar-se, em que diz a economia mundial, e uma legenda, no fundo o comandante do barco, a pedir a Merkel para, de facto, saber se os motores podem pôr-se a andar. Portanto, é o que sucede. De facto, o que nós temos é uma Europa que está seriada pela Alemanha, no fundo, com este ideário alemão que já vem um pouco desde a Segunda Guerra Mundial e do próprio Bundesbank. E esse ideário alemão permite retirar uma lição. De facto, não obstante haver uma crença cega nas taxas de inflação e na contenção da economia, olhando para o juro versus inflação, o juro como regulador da inflação, o que os alemães e a própria Angela Merkel quer é, antes da solução dos problemas, há quem ensinar os próprios Estados-membros a nadar. E, portanto, é isso que tem acontecido. Nós temos assistido um pouco aos vários Estados-membros, à sucessão dos vários problemas que têm surgido, e a Espanha não é o último caso, vamos ter com certeza outros, mas, basicamente, os Estados-membros o que têm aprendido é, pelo menos, a nadar algum estilo. Têm é que saber nadar todos os estilos. E é isso que tem acontecido. Mesmo o caso espanhol, quando olhamos para o caso espanhol, eu consigo perceber o seguinte, consigo perceber, mesmo sendo pontual, é uma questão pontual, o próprio valor de 100 mil milhões de euros é um valor exagerado em faces estimativas que têm sido apresentadas, e, de facto, esta questão bancária está associada a um problema da própria bolha imobiliária. Portanto, o Estado não consegue, o Governo, neste caso concreto, não consegue arranjar crédito, esse montante do mercado, porque os juros são elevadíssimos, não tem esse dinheiro, e, não tendo essa quantia, vai ter que procurar uma outra forma de resolução. Mas esta ajuda à Banca Espanhola seria um bom momento para a Europa testar, ou, pelo menos, lançar as bases da União Bancária, de que fala o Dr. Barroso? Eu não diria apenas União Bancária. Eu diria que os Estados-membros, aprendendo a disciplinar-se, a autodisciplinar-se, estamos a lançar as bases para a governação económica. Que é mais ampla que a União Bancária. A União Bancária é já uma ideia que, em si mesmo, já é espelhada no próprio sistema interbancário. O Target, que é o sistema interbancário dos vários bancos europeus, já é pré-instalado. Já tem as bases desta União. Já está numa segunda versão. Já existia a quando da fundação do euro, e, portanto, a União Bancária, em si mesmo, seria criar um organismo de cúpula que não teria nenhuma novidade. A novidade, sim, é, de facto, esta ideia de governação económica. As bases têm que ser lançadas aos poucos. Nós não conseguimos ver, olhar para a história com esta distância, esta proximidade, mas as bases estão lançadas. Passando para a Grécia, neste fim de semana temos eleições. Esta mensagem, enviada hoje por Alexis Tsipras aos mercados, a falar de uma nacionalização dos bancos, vem relançar aqui os receios em relação ao que pode ser o destino da Grécia, na próxima semana? Bem, a Grécia depara-se com este problema. Há três partidos que estão a disputar a liderança. Há dois aqui que estão muito perto, em termos percentuais, de acordo com as sondagens, com 23%, 22%, que é a Nova Democracia, e, por outro lado, este partido, o Siriza, que é um partido de extrema esquerda. O que acontece é que, não obstante haver este descontentamento que está espelhado neste partido, o Siriza, descontentamento associado aos desempregados. No fundo, há uma grande massa de desempregados que expressou o seu descontentamento nas eleições de 6 de maio e que significa que há esta aproximação deste ideário. Mas o que nós conseguimos antever é que, quer seja a Nova Democracia, quer seja o Siriza, o que vai acontecer é que, quer um, quer outro, vão procurar o apoio na esquerda democrática, não é? E, portanto, o que quer significar que a base de consenso entre os três partidos que disputam a liderança vai ter que existir necessariamente. Portanto, não há aqui nenhum aspecto de novidade. A Grécia, à partida, e isto há uma demonstração, não obstante o programa do Siriza ser um programa muito extremista, ser um programa, de facto, com ideias e o próprio aumento da despesa associado, para, no fundo, quebrar este descontentamento dos próprios desempregados, há aqui uma abertura a negociar. Portanto, há uma abertura do próprio Siriza em não cair do euro, não sair do euro e abrir uma gemela de negociação. E este discurso do Siriza também pode mudar na eventualidade do Siriza ganhar as eleições e, de facto, assumir o poder? Pode mudar quando tiverem, de facto, um conhecimento da realidade das contas públicas da Grécia e das opções que têm? O problema é que, até dia 17, há como que uma paragem nesta corrida aos bancos. Nós já temos assistido a uma corrida aos bancos. Nós conseguimos quantificar só o dinheiro de colchão, o dinheiro que está fora do sistema bancário, está avaliado em cerca de 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros, que é um valor suficientemente impressivo. A partir do dia 17, se o Siriza ou a Nova Democracia, qualquer dos partidos que evidenciar a vitória e que negociar depois com os outros partidos para ter um governo de coesão, numa perspectiva de união sagrada, vai ter de, logo no primeiro minuto, quando for anunciada a vitória, vai ter de evidenciar que há uma intenção de agir. Sou pena, no dia seguinte às eleições, não haver uma corrida, mas assim um sprint aos bancos, porque é isso que significa. E, portanto, os gregos não desejam que isso aconteça. E, portanto, o próprio sprint aos bancos quer significar que, se o próprio sistema bancário em si mesmo já está débil, ficaria ainda mais. Agravando, para além desta debilidade do sistema bancário, ainda temos as finanças públicas. Por exemplo, se nos deslocamos a um hospital público grego, e se somos doentes crónicos, na realidade os próprios médicos exigem que os próprios medicamentos sejam levados de casa, porque não fornecem os medicamentos. Isso quer significar que as necessidades mais básicas, que já são evidenciadas num estado intervencionista, que sequer intervencionista, que sequer social, já estão portas em causa. Portanto, tem que haver aqui uma intenção de evitar o agravamento desta situação. Sou pena de cairmos, então, nos piores cenários que se podem traçar para o futuro da União Europeia. Regressando aqui à questão da União Europeia como um todo, hoje assistimos também a uma troca de palavras entre responsáveis da Áustria e o primeiro-ministro italiano. Na Áustria dizer que muito provavelmente a Itália vai precisar de ajuda. Mário Monte diz que essas são declarações totalmente inapropriadas. Este clima que se vive nesta altura na União Europeia, de alguma desconfiança, falta de um discurso único, isso também está a contribuir para agravar esta crise? Sim, talvez a Áustria seja a ajudar a Itália, porque a Itália é um dos casos célebre de valores muito elevados de déficit de dívida. A oportunidade espanhola vem, de facto, de evidenciar um efeito de boleia associado aos outros estados. Mas há aqui também um aspecto muito interessante a propósito do contágio e desta ideia que transparece, não só na Áustria, mas fundamentalmente na Alemanha. Quando nós discutimos com o político alemão qual é a ideia quanto aos vários rasgados que vão sucedendo, o político alemão fala num conceito económico que é o risco moral. E o que é que significa o risco moral? O risco moral significa que, a partir do momento em que há um Estado que sabe que os outros Estados vão pedir ajuda, esse mesmo Estado deixa de se preocupar e sabe que, se há o precedente, conseguirá, mais cedo ou mais tarde, superar os seus próprios dificuldades através de uma nova ajuda. Mas reparemos, é que esta ideia de risco moral é totalmente infundada. Porquê? Porque não é só a questão dos próprios Estados estarem despreocupados com esta ideia de resgates sucessivos, é que o preço de um resgate é o desemprego, são taxas elevadas de desemprego e os Estados não querem, os governos não querem isso. Portanto, querem evitar... E a União Europeia percebeu isso nesta ajuda à Espanha, uma ajuda que para já não tem as condições de mais austeridade que se viu noutros países? Não vamos discutir a natureza deste tipo de ajuda, porque é um resgate. Sem dúvida, aliás, não com a participação da troika, mas com a participação de um quarteto, porque ainda temos a entidade... A Autoridade Bancária Europeia. A Autoridade Bancária Europeia. Portanto, será um quarteto, não uma troika. Mas não... O que está em causa é precisamente um resgate, mas um resgate não dirigido a um problema de contas públicas, mas dirigido ao sistema bancário. Porque o que nós assistimos é que, basicamente, os outros tipos de resgates são dirigidos a déficits públicos com elevadas dívidas. E aqui é o caso contrário. Por isso é que depois, quando nós olhamos para a previsibilidade dos dados do déficit em Espanha, no final do ano, evidentemente que vão superar aqueles que estão previstos. Porque, de facto, o que o Estado está a fazer é tentar colmatar as questões associadas ao sistema bancário. Basicamente, garantir a poupança e os próprios depósitos efetuados. Portanto, há aqui uma questão de confiança. E eu também posso fazer essa comparação com o caso português. É que o caso português, o que nós temos vindo a assistir nos últimos meses, mês e meio, é que tem aumentado a poupança. E o aumento da poupança só significa uma coisa. É que significa que os mecanismos de austeridade e de sobriedade funcionam. É que há uma credibilidade no próprio sistema. Porque, se caso contrário... Estaremos a assistir a tal corrida aos bancos. A corrida aos bancos. Perno da Libra Martins. Obrigado pela presença neste Closing Bell. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana.